E aí pessoal, agora com uma atualidade super bacana, é a questão da elevação do preço do dólar, né? O real sofrendo uma forte desvalorização frente ao dólar, pra você ter ideia, hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, o dólar chegou a bater aí os R$4,37, ou seja, pra você comprar um dólar, você está desembolsando basicamente R$5,00. Isso é um valor muito maluco, no ano de 2012, né? Há oito anos, um dólar custava R$1,60, tá? E daí, quando o dólar atinge esse preço, este valor que é um dos mais altos da história do Brasil, a gente tem que fazer uma análise sobre balança comercial, como que essa alta do preço do dólar impacta a nossa balança comercial, impacta a nossa economia. Olha que coisa bacana. Primeira coisa é o seguinte, as exportações tendem a aumentar. Por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities, como, por exemplo, minério de ferro e soja. E essas commodities são cotadas em dólar. Quem está lá fora, quem está fora do Brasil, aumenta pra caramba o seu poder de compra em relação aos produtos brasileiros, já que nossa moeda está desvalorizada. Concorda? Por exemplo, o cara que está lá fora com o dólar, ele tem poder de compra aqui dentro de R$4,00 e agora R$0,37, beleza? Então, a tendência é que o Brasil exporte mais commodities. E aí você vai falar assim, olha, que legal, né? Exportando mais soja, exportando mais minério de ferro, a expectativa é que o PIB cresça. Isso é uma verdade. Isso pode acontecer. Só que o PIB pode crescer mediante concentração de renda, uma vez que essas cadeias produtivas, com destaque pra cadeia produtiva da soja, gera muito pouco emprego, quando comparado, por exemplo, à atividade industrial. E como a cadeia produtiva da soja gera pouco emprego, embora o PIB esteja crescendo, a renda vai ficar concentrada. Basicamente, quem vai ganhar grana com isso tudo é quem é o grande produtor de soja, o latifundiário, aquela velha história que a gente já conhece, beleza? Então, o PIB pode crescer, mas a renda tende a ficar mais concentrada, levando em consideração esta situação aqui, beleza? E o que vai acontecer, por exemplo, com as importações? As importações tendem, setinha pra baixo, a reduzir, porque o nosso poder de compra em relação aos produtos que estão lá fora vai ser muito menor, né? Então, as importações tendem a reduzir. E o Brasil não importa commodities, o Brasil importa produtos industrializados. Aí a gente se depara com a seguinte situação, se o Brasil consome, ou melhor, importa produtos industrializados, e agora vai ficar muito mais difícil importar, duas coisas poderão acontecer. Primeiro, com a menor entrada de produtos importados, a competição aqui no Brasil entre um produto nacional e um produto importado vai ser reduzida, porque os produtos importados não estarão entrando. E se você não tem essa concorrência, fica melhor essa palavra aí, olha, se você não tem uma concorrência muito grande, a indústria nacional não se sente estimulada a modernizar. Portanto, a gente pode entrar em um processo aí de sucateamento industrial, o que me lembra pra caramba a década de 80, que é conhecida como década perdida. Neste contexto, também tivemos um grande sucateamento industrial. Tanto é que no início da década de 90, o governo estimulou as importações a fim de modernizar a indústria nacional, já que a concorrência iria aumentar no nosso país. Compreendido? Agora, além de você ter uma menor concorrência, você também tem uma menor importação de peças que são utilizadas nas próprias indústrias, o que limita mais ainda o processo de modernização do nosso parque industrial. Então, veja bem, eu coloquei aqui, olha, em relação às importações de industrializados, o Brasil importa industrializados, né, nós vamos ter uma defasagem industrial. O que vai acontecer? A nossa indústria vai ficar moderna? Não, não vai não, né? Por quê? Porque a concorrência diminui, tá? Aí, muita gente pensa assim, ah, mas é um bom momento, então, para valorizarmos os produtos nacionais. Isso é uma verdade. Se é difícil pra caramba consumir produtos importados, a gente vai passar a consumir produtos nacionais. O que me faz lembrar uma tal de política de substituição de importações. Só que agora está acontecendo por uma questão monetária. É meio que uma política super forçada, né? A gente nem tem a possibilidade de comprar o produto importado porque ele está muito caro. Então, dá pra você fazer um link legal com isso aí, olha. Beleza. A gente vai dar ênfase para os produtos nacionais. Super ok. Mas a gente tem que lembrar também que, por sua vez, a indústria pode ficar sucateada, já que não vai ter concorrência, beleza? Ou seja, tudo tem dois lados. Agora, um ponto que merece destaque é isso daqui, olha. A questão do petróleo. Você sabe que o petróleo é uma commodity também e ele é cotado em dólar. Portanto, neste momento, para o Brasil, torna-se muito mais difícil comprar petróleo. E a gente tem que lembrar que tem uma parte da Petrobras, que é a empresa que exporta petróleo, que é uma parte privada. Nós temos o capital estatal na Petrobras e o capital privado. E o capital privado, obviamente, quer lucro. Então, não fique achando, olha, a Petrobras é uma estatal. Primeiro que não é. Tem capital privado. Então, é uma empresa de capital bem misto ali. E o empresariado quer lucro. Os acionistas, melhor dizendo, querem lucro. Então, o petróleo vai ser comercializado pelo preço que ele tem que ser comercializado. Se ele tem determinado preço no mercado internacional, este preço que será utilizado aqui no mercado nacional. Não fique achando que ele vai estar mais caro lá fora e mais barato que dentro, porque isso não é a verdade. O preço no Brasil acompanha o preço do mercado. E agora é muito mais difícil para o Brasil comprar petróleo, porque o petróleo vai ficar mais caro. Claro para a gente, a verdade é essa, já que nossa moeda está bem desvalorizada. Concorda? E daí vem isso daqui, olha. Como o petróleo é cotado em dólar, ele vai ficar mais caro. Mas se o petróleo fica mais caro, os derivados do petróleo, como diesel e gasolina, também ficarão mais caros. Concordo com isso? E você já sabe que o Brasil, nas nossas aulas aí da plataforma, você já viu que o Brasil utiliza como principal meio de transporte de cargas o transporte rodoviário. E o transporte rodoviário utiliza diesel. Então, se o petróleo fica caro, o diesel fica caro e o custo Brasil aumenta. Por quê? Porque o custo frete vai ficar mais caro. Transportar fica mais caro no Brasil. Produzir no Brasil vai ficar mais caro. E se produzir no Brasil vai ficar mais caro, é sinal que os produtos que nós consumimos, os bens de consumo, também ficarão mais caros. Aí você vai falar assim, nossa, então o Brasil vai ficar caro pra caramba. Vai. E à medida que o preço do produto sobe e o seu ganho não aumenta, ou aumenta menos do que aquele valor que o produto atingiu, é sinal que nós vamos entrar em um período inflacionário. A tendência é essa. Se o produto tá ficando mais caro e o seu poder de compra não aumenta proporcionalmente a elevação do preço desse produto, é a inflação. Aí você vai falar assim, então, peraí, por que que não tá rolando inflação agora? Cara, não tá rolando inflação porque o Brasil passa por uma crise econômica. Então, a procura não está tão grande. Se a procura não está tão grande, é sinal que o preço do produto não vai subir e daí não teremos essa inflação exorbitante. Conclusão, tem muita gente que vai falar assim, ah, então quer dizer que a crise econômica tá sendo boa porque tá controlando a inflação. Pelo amor de Deus, não escrevo isso na sua redação, não escrevo isso na sua resposta de questão. Mas é fato, se não estivéssemos em crise econômica, estaríamos sim vivendo um período inflacionário em função da elevação do custo do Brasil. É isso aí. A atualidade é aqui com Terra Negra.